Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês a fazer o exercício. Apesar do nome ser equação exponencial, dá um pouquinho de medo, né? É muito tranquila essa equação. Vamos fazer um exemplo aqui do exercício que vocês têm que fazer aí na plataforma. Eu vou fazer uma equação aqui exponencial. Tá? No caso, 2 elevado a x igual a 16. Vamos primeiro entender o que é esse x aqui, em que posição ele está aqui na questão, e o que é esse número que está aqui. Poderia ser qualquer um, tá? Nesse caso é o 2. Qual o nome dessa posição do número aqui, ó? Ele está... Isso aqui é a base. E esse cara aqui é o expoente. Aqui nós temos o resultado da operação. Ele quer descobrir qual é esse x, qual é esse expoente... Espera aí que está desfocando. Qual é esse expoente que vai levar esse número 2 até chegar ao 16? Como é que eu faço isso, professor? Muito simples. Muito simples mesmo, tá? Vocês estão vendo esse resultado aqui? Vocês vão pegar o resultado e vão dividir pela base até chegar ao número 1. Sempre assim. Então, eu vou botar aqui para relembrar. Resultado dividido pela base. Então, quem é o resultado nesse exercício aí? O 16, né? Então, 16. Vou dividir pela base. Quem é a base nesse exercício? O 2. Esse número que está embaixo do expoente aqui, tá? Então, eu vou ficar dividindo por 2 até chegar ao número 1. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá quanto? Vou esperar aí vocês. O foco está atrapalhando aqui um pouco. Dá 4, né? Então, 4 dividido por 2. 2. 2 dividido por 2. 1. Acabou. Então, agora eu olho para esse lado aqui, ó. Quantas bases eu usei? Quantas bases? Quantas bases foram usadas? Quantas bases? 4 aqui, né? Então, quer dizer que 2 elevado a 4 é igual a 16. 1, 2, 3, 4. Se tivesse mais, seria 2. Se tivesse mais 1, seria 2 elevado a 5. Se tivesse só 3, 2 elevado a 3. Então, comparando aqui, ó. O 2 elevado a x vai ficar assim, ó. 2 elevado a 4 igual a 16. Então, compara. Qual o número que está no lugar do x aqui, no expoente, ó. É o 4. Então, x igual a 4. Vou fazer um outro rapidamente, para o vídeo não ficar longo. É 3 elevado a x igual a 27. Vou achar agora. Quem é a base? 3. Quem é o expoente? O x. Então, beleza. O que eu tenho que fazer, ó. Resultado dividido pela base. Resultado não é 27? Vou dividir pela base. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. Tá? Então, aqui, ó. Quantas bases eu usei? 3. Então, vai ficar a base elevado a quantidade de bases que eu usei, ó. 3 elevado a 3. Então, ficou assim, ó. 3 elevado a 3 igual a 27. Então, achei que o x é igual a 3. Comparando aqui, ó. Tá vendo? No lugar do... Muito simples. Boa sorte aí. Bons estudos. Essa vai ser a aula de hoje para a tentativa de fazer a equação exponencial aí. Um grande abraço. Bons estudos. E aí E aí E aí